Uma boa noite galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, hoje vamos postar mais uma videoaula sobre escala exótica O modo abordado hoje será o modo conhecido como modo nordestino Que é a escala de Dó Lídio com sétima bemol Que também pode ser usada para improvisação em bossa nova e em jazz Então vamos lá, ao Dó Lídio com sétima bemol, modo nordestino de jazz ou bossa nova Vamos lá Então ele vai ficar, a gente vai analisar todo esse modo em graus e contando nota por nota e seus graus Então vamos O Dó ao primeiro grau, o Ré ao segundo grau, Mi terceiro grau, Fá sustenido ao quarto grau Sol quinto grau, Lá sexto grau, Si bemol sétimo grau, Dó o oitavo grau Fechamos o âmbito da primeira oitava, vamos à segunda oitava Dó primeiro, Ré segundo, Mi terceiro, Fá sustenido ao quarto, Sol quinto, Lá sexto, Si bemol sétimo, Dó o oitavo grau É só fechar no âmbito da segunda oitava Obrigado pela colaboração dos senhores Eu vou deixar uns telefones de contato para quem quiser fazer aulas de música com o professor Rodrigo Em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro De cavaco, banjo, bandolim, guitarra, violão e contrabaixo Elétrico, acústico Guitarra flamenca também nesse ano É só se apresentar em contato com o professor Rodrigo Para aulas particulares no Rio de Janeiro Na cidade do Rio de Janeiro 86500982 é meu celular Meus convencionais são 37346520 Ou 31861929 Eu vou repetir 86500982 é o celular Convencionais é o 37346520 Ou 31861929 Última vez Celular 86500982 Convencionais 37346520 Ou 31861929 Obrigado pela participação dos senhores Uma boa videoaula de escala nordestina Escalas exóticas